Vamos lá, estão prontos? Tá legal. Em 3, 2, 1. E aí, pessoal? Eu sou o Jack Grifo, pro Orange Carpet. Estamos de volta com o Retorno dos Thundermans. É muito legal estar aqui. Prontos pra uma pequena prévia? Vamos lá. Beleza, força T. Os meteoros estão chegando. Falem seus nomes e se espalhem. Por que temos que falar nossos nomes? Vai ficar ótimo quando sair nas notícias. Covil do Max. É. Tomada 1. Estúdio 32. Câmeras. Ação. Então, depois de se mudarem, os Thundermans voltam pra Redenville. Eu faço o Max, filho mais velho de uma família de super-heróis que luta contra vilões o tempo inteiro. E isso nem sempre dá certo. E depois de um certo acidente, estamos prontos pra colocar tudo de volta nos trilhos e agitar um pouco as coisas. Olá, sou a Addison Rui aqui e interpreto a Nora Thunderman. Estamos filmando o Retorno dos Thundermans. O elenco tá reunido novamente e estamos muito felizes em fazer isso pra vocês. Estaremos de volta a Redenville, fazendo novos amigos, indo pra escola e vivendo uma vida normal. Nora, você não falou pra gente não usar os poderes? Eu sei, eu entrei em pânico. Eu quero muito ter amigos. Tá, parece tudo bem. Mas por que ter uma vida normal quando pode ter uma vida super-poderosa? Deve ser a primeira vez que eu concordo com o Max. Gente, esse lugar inteiro vai explodir e a gente não sabe a senha. Sou a Kira Kossarin, eu faço a Phoebe Thunderman e estamos filmando muito hoje. Agora estamos em um dos meus cenários favoritos. Sala de estar e a cozinha. Eu me sinto em casa depois de todos esses anos. Estamos fazendo muitas coisas legais hoje e eu mal posso esperar pra mostrar pra vocês. Fiquem ligados. Pensa. Pensa. Oi, eu sou Diego Velasquez, também conhecido como Billy. Eu tô muito feliz por estar de volta a Redenville e pronto pra fazer amigos. Mas alguma coisa me diz que não vai ser tão tranquilo quanto esperamos. Billy, defina um perímetro. Deixa comigo. O que é um perímetro? É, um garoto pode sonhar, né? Sonhe, querido. Gente, me escutem. Conheço essa família e posso garantir que não vai correr nada bem. Com novos super-vilões e o destino de Redenville em jogo, nunca se sabe o que pode acontecer. Sorte deles que eu estou na equipe agora. Eu tô pronta. E eu sou uma Thunderman. É o que fazemos. Olá, sou a Maia Lee Clark e faço a Chloe. Esse filme foi uma experiência muito divertida. Não bate nele não, é só uma criança. Não posso esperar para todos assistirem ao retorno dos Thundermans. Espero que tenham gostado da nossa prévia e até mais. Tchau. 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 Tchau.